Aleluia! 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 A não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os Ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que os acompanham pelas redes, São Paulo, na carta aos Gálatas, faz uma comparação entre a filha, filho de Agar e da esposa de Abraão. Então, uma que nasceu para a escravidão, a Gálatas era uma escrava. Já a esposa que nasceu da liberdade, aquela que tem o Isaac, ela se compara a nova aliança com Cristo. Bem, aqui ele quer dizer o seguinte, a lei nasceu para ajudar dentro da escravidão das paixões do pecado. Cristo veio para nos libertar totalmente da escravidão do pecado, para uma liberdade eterna. Essa é a comparação que ele chama de alegoria. Alegoria é uma interpretação da Bíblia que vai além da letra. Destaca um pouco do que está simplesmente escrito. Existem formas de, por exemplo, o que eu gosto de fazer muitas homelias, chama tipologia. Tipologia é você descobrir o que está no Antigo em prefiguração do Novo Testamento. Isso é tipologia. Alegoria é quando você faz uma interpretação bem superior ao que está escrito, mas que pode ser aceito. E ele faz essa alegoria entre as duas mulheres de Abraão. A mulher legítima e a escrava, a que nasce Isaac e a que nasce Ismael. E compara com a lei de Moisés, que ainda não era capaz de libertar da escravidão do pecado. A lei simplesmente dá uma luz, põe estacas. Mas ela não consegue fazer você ser capaz. Já a aliança com Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz capazes. Nos liberta. Outro dia alguém me pediu uma orientação, porque a vida estava desordenada. Minha vida está desordenada, como é que eu vou ordenar? Estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, calma. Você só consegue ordenar a sua vida se você primeiro ordenar a vida de oração. Porque as paixões desordenadas do corpo que nos escravizam são mais fortes do que a nossa vontade da alma. A única forma de conseguir ordenar, de colocar no eixo, é rezar, ter uma penitência forte, sacramentos, para a graça de Deus iluminar a sua inteligência e mover, dar força para a vontade, para aí sim você ordenar a sua vida. Sem a graça, é impossível, quase. Você não consegue. Você tem que... Por isso que eu fico batendo a tecla, para ganhar intimidade com Jesus. Essa intimidade que vai fazendo que a graça vença os nossos pecados, nossas fraquezas. Sem isso, vai ficar patirando a vida inteira. Nós não temos forças suficientes para ordenar. Então, aqui, essa comparação entre Agar e Sara, que são as esposas de Abraão, o cerne, o núcleo do que Paulo está dizendo é o Espírito Santo que está dentro de nós. A lei só faz ganhar mais peso ainda. Ela não ajuda a gente a cumprir o Espírito Santo, não. as leis são muito parecidas, a lei do amor, mas o Espírito Santo está dentro de nós. Então, ele me dá capacidade. Tem aquela frase, Senhor, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não é assim? Isso é possível porque o Espírito Santo está dentro de nós. se não fosse o Espírito Santo, não seríamos capazes de nos libertar do pecado. É muito comum, às vezes, acompanhar jovem que tenha vício de pornografia, masturbação, e começa a vir na igreja. Vem, vem, cai, vai, 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 vai. Aí, um dia, faz um retiro e tem um encontro bem profundo com Deus. e volta nunca mais. Só pelo encontro pessoal que teve. É uma graça, uma mística, não é? Vem aquela graça naquele momento, uma graça atual, e a pessoa para. Aquilo que era uma dificuldade contínua, de repente, nem lembra mais. E no Evangelho, o pessoal pedia para Jesus sinais. Agora, imagina. Um homem, Deus, um homem e um Deus, que toda hora curava alguém. Fazia cego ver, ou muda ou vir, andava no mar, sobre o mar, parava vento, e o povo ainda pedia sinal. Nós temos uma mania de acostumar com as coisas sagradas e querer sempre mais. A tendência nossa é de desconsiderar a vida ordinária, de querer ver sinais extraordinários. Mas, eu já expliquei várias vezes, que muitas vezes, o extraordinário está no amor que você coloca no ordinário. O amor que você coloca para cuidar da casa, para cozinhar, para limpar as coisas, para levar os filhos na escola, para brincar com eles, no relacionamento conjugal. nós não temos que ficar buscando sinais muito extraordinários, assim. Porque isso também não muda nada. O maior extraordinário é a vida comum, amada, com amor. Cada vez mais está se perdendo. Como as famílias têm largado a igreja, as famílias sacam da vez mais um antro de briga, relia, mesquinharia, egoísmo, mesquinhez, né? Um monte de sentimentos ruins dentro de uma família, porque tirou o vinho, acabou o vinho. Tem casamento que acaba o vinho depois de dois meses, né? Um mês. um mês. Já está lá patada para um lado e para o outro e briga e já reclamando. Porque não busca Deus, não busca o vinho verdadeiro, o amor, a esperança. Então, Jesus está bravo. Essa geração, geração má, ainda me pede sinal, o último sinal vai ser o de Jonas. E digo mais, ele diz, a rainha de Sabá vai julgar essa geração, porque ela foi atrás de Salomão buscar sabedoria. Jonas vai julgar os ninivitas também, porque Jonas foi lá pregar para Nínive e todo mundo se converteu. E eu que sou maior que Jonas, vocês ainda ficam pedindo sinal, não se convertem. Nós temos a mania de nos acostumarmos com o sagrado. Isso aqui, por exemplo, missa diária é algo que se vocês soubessem a grandiosidade disso, era para estar lotado. Imagina, por exemplo, uma comunidade ribeirinha na Amazônia que o padre vai de seis em seis meses. Seis em seis meses. Eles vão julgar a comunidade de Paraúna no juízo, porque tinha missa todo dia. Eles vão ser colocados diante daqui. Olha, nós só tínhamos padre uma vez a cada seis meses e vocês não. Por que não aproveitavam? Por que não aproveitavam? Por que vocês não fizeram por onde buscaram o Santíssimo aqui na comunhão, na adoração? Aqui tem a adoração, tem a capela disponível, as confissões. A gente só via um padre a cada seis meses ou na África que às vezes nem vê padre direito. a quem é dado mais, mais será cobrado. A geração que estava com Jesus vai ser julgada pela geração anterior que não viu Jesus, que não tinha Jesus, como esses que se converteram. Imagina uma cidade inteira de Nínive converter com a pregação de Jonas. E muitos nem dando moral para Jesus que é o próprio Deus. E Jesus está aqui no Sacrário. Jesus está aqui na Eucaristia, nos sacramentos da confissão e ele é deixado de lado. Então, as comunidades que não têm isso facilmente serão aquelas que nos julgarão. Claro, o padre será o primeiro julgado que o padre pode celebrar a missa todos os dias, mesmo que não tenha uma igreja pode celebrar sozinho. o padre pode ter a sua adoração. Os mais julgados primeiros serão nós, seremos nós, os padres, bispos, papas. Esses serão os julgamentos mais pesados. Depois, as autoridades civis que deveriam preparar o povo para ter um encontro com Jesus e não para pesar a vida do povo, impedir o povo de ir para Cristo, matar a criança no ventre, criar ideologias contra a família. Esses serão os segundo mais punidos. E depois, os católicos que têm oportunidade e não aproveitam. E por último, os católicos que não teve oportunidade, que não tiveram. E talvez até por último, os evangélicos, porque muitos estão ali achando que está na verdade e eles não têm sacramento nenhum, quase. Têm o batismo, mas só. Depois, não têm sacramento, a ceia uma vez por mês. E alguns evangélicos que não sabem que ali não está a plenitude, mas acabam vivendo uma vida reta. E eles também nos julgarão. Olha, até sem os sacramentos eu consegui tentar, com a graça de Deus, viver uma vida reta. Ou seja, qual vai ser dentre os leigos o católico mais punido? O católico em pecado mortal, que tinha oportunidades fáceis. Entende? Entende como é que é o julgamento? É isso que Jesus está explicando aqui. A quem é dado mais talentos, será cobrado mais. Ah, então é melhor ficar ignorante. Não. porque se você usar seus talentos bem, você vai ter uma vida mais plena, mais tranquila, apesar das tribulações, você vai ter fortaleza, você vai ter esperança, você vai ter fé. Viver na ignorância, você vai acabar vivendo uma vida cinza, depressiva, sem esperança, sem nada. Por isso, naquela parábola em que ele chama os trabalhadores de manhã, à tarde, no final da tarde e paga a mesma coisa. Lembram? E quem vai por último, quem vai primeiro vai reclamar. Nós ficamos o dia inteiro, recebemos o mesmo tanto. Então, nessa parábola, são duas coisas. Primeiro, Deus não se dá pela metade. Deus se dá sempre totalmente. Então, tudo que ele dá, já é ele todo. Certo? Esse é um aspecto. Mas, o outro aspecto é que, na verdade, com Deus é diferente. Com Deus, quem trabalha desde cedo é um privilegiado de estar com Deus. Entende o que eu estou falando? Por exemplo, se você converte com 30 anos e morre com 90, aí você vai para o céu. E quem converte com 88 e vai com 90, vai para o céu. Ah, mas eu fico... Não, mas a sua vida em Deus aqui é muito mais plena. É muito mais cheia de esperança. Você é um privilegiado, privilegiada de ter vivido mais tempo com Deus. Entende? É diferente do trabalho do mundo. Tudo bem, o trabalho do mundo, você vai só se doar para o patrão lá o seu trabalho e tem o seu preço. Com Deus, não. Com Deus, nós somos privilegiados de conhecer a Deus há mais tempo. Por isso, nós temos que agradecer aos portugueses, mesmo que explorou muito o Brasil, mas eles não deram a fé católica. Isso é um privilégio. E também isso será levado em consideração no nosso juízo. Entenderam? Como é que mais vai ser o juízo, mais ou menos? Não que eu sou o mestre em juízo, né? Isso é só uma... uma ideia. A quem é dado mais, será cobrado mais. Quando vocês virem lá julgamento de padres e bispos, você pode passar corta. O chicote deve comer com força, né? Depois as autoridades civis e depois os católicos que têm as coisas mais fáceis. Será sempre assim. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos perseverantes, a corresponder a essa graça que nós temos acesso e vivemos a santidade. Assim seja. oi, 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 oi. A CIDADE NO BRASIL